Olá, então é o seguinte, como é que eu faço para editar um vídeo pelo celular? Tem vários programas que fazem isso, eu vou mostrar para você aqui no programa que eu baixei que é o VideoShop Então você entra na Play Store do seu Android ou no App Store do seu sistema iOS e você baixa o programa Então como é que eu faço para editar um videozinho aqui no VideoShop? Tem vários programas, mas eu vou te mostrar nesse aqui Então você entra aqui no programa, quando você entra no programa ele dá essa tela aqui, ela fica assim na vertical mesmo Então ele pede aqui, se você quer gravar, record, para você gravar usando a câmera do seu telefone Mas não, eu quero já pegar um vídeo pronto, então eu pego o álbum Aqui em álbum então, ele abriu aqui, eu vou pegar aqui no álbum, vou pegar esse videozinho que está aqui Esse vídeo aqui, então eu seleciono ele e agora aqui em cima eu vou no Done Para aceitar, ele está importando o vídeo Preparando o vídeo clipe, aqui é um percentual até 100, rapidinho Perfeito, tá? Então importamos o vídeo, aqui está ele Certo? Aqui é o volume do meu vídeo, do áudio do meu vídeo, se eu quero que é um volume bem baixinho Ou eu quero ele bem alto Então deixa o volume que eu quero aqui Aqui em cima nós temos a nossa timeline, que é a nossa linha do tempo Então basta que você clique com o seu dedo aqui nesse videozinho e você arraste Onde tiver essa seta vermelha aqui, é onde aqui tem o nosso tempo Então você escolhe aqui o tempo que você quer Então digamos aqui no início Aqui nós temos várias informações aqui embaixo Nós temos aqui esse mais, você pode colocar mais vídeos Posso apertar mais aqui, mais aula, posso colocar mais fotos se eu quiser Ou mais vídeos, eu posso selecionar quantas você quiser Vai ficar um vídeo meio longo daí, tá? Nós temos o texto, o texto aqui é para você colocar um texto Dois cliques, dois toques com o dedo do mouse E você coloca um texto, vou colocar aqui Sidney Meu nome aqui, tá? Sidney, vou dar um perfeito Vou arrastar agora com o dedo a posição que eu gostaria que ele ficasse A duração aqui embaixo, quero que ele tenha 6 segundos, por exemplo Se eu quero que ele tenha um fade in, fade in ele começa transparente e fica sólido, tá? Stroke é a borda, olha lá a borda, tá vendo a bordinha ali, ó? Quero sem borda Dois cliques de novo aqui, ó Ele abriu de novo o box de texto Você pode trocar aqui o tipo de letra, tá? Pegar uma fonte diferente aqui E aqui a cor da letra, né? Eu quero que fique vermelho Quero que fique cinza Quero que fique branco Tá? Quero que fique aqui branco, por exemplo E aqui embaixo dá um certinho Ok? Aqui esse pincel você pode desenhar na tela, tá? Então aqui embaixo nós temos, ó Por exemplo Sei lá, eu vou desenhar aqui, ó Vendo na cor laranja Ah, não quero laranja não Quero uma cor azul Beleza, então Agora eu vou desenhar na cor azul Então você pode fazer marcações na tela Pode pegar a borracha aqui e apagar Se você não quer mais nada Você dá o xzinho aqui E ele vai embora Ok? Deixa eu dar um done aqui, beleza? Então esse aqui é o texto Deixa eu selecionar aqui embaixo, ó Lembrando que o texto ele tá bem no início Se você pegar aqui em cima e você arrastar O texto vai começar depois agora Quer ver? Vou dar um play aqui, ó Deixa eu dar um done aqui Vou dar um play, ó Muito bem, pessoal Então olha só Então aqui nós temos o equipamento, tá? Você viu? Ele começou o vídeo E depois com o fade ele entrou meu nome aqui no cantinho Tá? Então isso aqui em cima é na linha do tempo Você pode arrastar, então esse texto Então quer que ele comece bem no início Então agora ele vai começar junto com o vídeo Esse fantasminha aqui, ó É a diferença de marcação de uma luz pra outra Quando dá muita diferença de luz, tá? Tu não se preocupa com isso aí Nós temos aqui, ó Deixa eu selecionar aqui embaixo o clipe Nós temos esse trim O trim é pra você cortar o vídeo, tá? Então tu pode cortar partes do vídeo Mas ele funciona melhor Deixa eu mostrar aqui, ó Numa outra parte aqui Aqui nós temos o som Tu pode colocar uma música Essas músicas são o que você recebe por WhatsApp, aí, tá? Ou tipo que eu toque no meu telefone, por exemplo, ó Opa, não é aqui que eu quero, cara Mas não Eu não quero, por exemplo, o toque no meu telefone Eu quero um som de fundo Um track Uma trilha Aí eu pego as trilhas do próprio aparelho Do próprio programa, ó Vou dar um done Essa aqui, por exemplo Tá? Então, ou seja, ó Viu? Então aqui eu tenho a trilha E tenho agora o lapisinho Que é o texto começando do início Então eu quero começar desde o início, ó Eu pego, é quando você seleciona Deixa eu apertar aqui embaixo, ó Ele aparece aqui o texto Eu não quero o texto Eu quero a trilha Tá embaixo Aqui, ó Aqui embaixo é o volume da trilha, tá? Então como o áudio tá alto Você deixa que ele é mais ou menos baixinha Digamos assim, por exemplo Mais baixo ainda Tá? Vou dar um done Beleza? E tu ainda pode colocar também aqui Efeitos de som Sounds Então tem vários efeitos aqui, né? Cartoon Tá vendo, ó Vou pôr um cartoon Ok? Esse explosãozinho aqui, ó É onde vai estar o efeito Então você escolhe também a posição no vídeo Que ele vai ficar Então eu quero que ele comece com a trilha Depois apareça o texto E um ponto tal aqui Apareça o efeito Também tu pode escolher o volume aqui embaixo Então você vai colocando itens assim Aqui nós temos o speed O speed é a velocidade do vídeo Tu pode deixar ele mais rápido Olha só Ou mais lento Ok? E aqui embaixo Deixa eu fechar E entrar de novo E aqui embaixo nós temos o corte Que você pode cortar Então um pedacinho do vídeo aqui, ó Começar daqui em diante, por exemplo Ele vai começar daqui em diante, tá? Que eu disse pra você Que funciona melhor Quando você corta dessa maneira aqui Quero começar daqui 9 não Quero começar Por exemplo aqui em 3 segundos Tá? Vou dar um done Aí ele aceitou aquilo lá Eu tenho aqui as transições Transições é transição de um vídeo pra outro Como eu não tenho dois vídeos aqui, ó Ele vai fazer uma transição no início ou no final Onde tiver aqui em cima na nossa timeline, tá? Na nossa linha do tempo Aqui em cima, beleza? Resize é o tamanho Você pode redimensionar ou aproximar, ó Fazer um zoom, por exemplo Tô usando os dedos aqui, tá? Pra você aproximar ou não Ok? Deixa eu deixar assim Nós temos aqui a rotação Nós temos aqui a rotação Se você gravou em pé Então tu pode rotacionar a imagem Aqui dentro Perfeito Aqui é fazer cópia da imagem Display O display é pra você aumentar o brilho Pra você aumentar o contraste A saturação Saturação Vibração Vendo, ó E sombras Tá? Mas eu não quero nada disso aí E aqui nós temos então Isso aí as configurações Beleza, aqui pra apagar Agora quando você dá um próximo aqui, ó Aqui que é legal, ó Deixa eu dar um pause O que que eu posso fazer? Aqui tem os filtros de vídeo Olha só aqui, ó O que tu pode fazer? É que a minha imagem aqui Já tá no fundo escuro, tá? Então não dá muita diferença, ó Então tu pode ir colocando os filtros Pra você ver a diferença aqui, ó Formato VHS Formato Dark Modo Antigo 95 Olha só Então tu pode ir colocando vários filtros aí Se você tá fazendo, você vai vendo Isso aqui é legal, ó Que ele fica aquele efeito de câmera, tá? Então eu quero isso aqui, por exemplo É aqui o tema O tema é o título de abertura Que você vai colocar Tem esse aqui Olha só Muito bem, pessoal Então olha só Então aqui nós temos o equipamento, tá? Tem esse aqui, ó Olha aqui embaixo Muito bem, pessoal Então olha só Tem esse aqui Então tem vários Vou colocar esse aqui, por exemplo, tá? Esse aqui, ó Então basta que quando você pressiona aqui, ó Deixa eu dar um pause Você escolheu aqui E agora vem aqui em cima, ó Título E aqui, então, eu vou colocar o título Que vai ser Equipamentos Equipamentos Eu vou dar um certinho aqui E aqui no autor O autor eu vou colocar, então, meu nome aqui, ó City City Beleza? Vou dar um certinho aqui Ó Muito bem, pessoal Então olha só Então aqui nós temos o equipamento Tá? Só que ali em cima tem o Sidney Só que se eu voltar aqui embaixo Na setinha aqui do próprio celular Ele vai tirar isso aqui Então eu vou deixar assim mesmo, tá? Pra não ter que fazer de novo O place é o local Que tu pode colocar o local Aqui eu vou deixar sem local Tá? E a data Tu pode também colocar uma data aqui Se você quiser Aqui está a data Eu não quero data E está pronto É isso aí Não tem segredo Então agora eu já vou o quê? Vou compartilhar esse vídeo Aonde? Qualidade baixa, média ou alta A resolução Já pode mandar pro Instagram Pro Vime Pro Snapchat Pro Facebook Pro YouTube Pro E-mail Eu vou salvar a minha galeria Então aqui na galeria Eu vou estar salvando esse vídeo Ok? Barbada, né? E dessa forma então Que a gente faz A gravação Vou esperar terminar Que vai demorar um pouquinho Vai demorar bastante, aliás Tá? Então pra você ver depois Como é que fica Beleza? Ok então Então depois que terminou ali O vídeo Tá? Ele já deu uma mensagenzinha Deu o quê? Que acabou saindo fora aqui Mas é só você dar um ok E agora então Eu posso entrar aqui Na minha galeria Aqui no fotos Vou entrar aqui Álbuns Tá aqui Vídeo Shop Então aqui já está O meu vídeo editado Prontinho Ó Ó Muito bem pessoal Então olha só Então aqui nós temos O equipamento Tá? Que você pode ter Pra você gravar Então Nesse caso aqui Que eu tenho Mas Você pode então Até apenas os seus Você viu então Então o que ele tem? Ele tem um vídeo Tem um título inicial Que nós colocamos Temos uma trilha Baixa Coloquei um efeito De som Também O efeito de grilo Ali E coloquei Esse filtro de vídeo Que é esse modo De gravação De rack de câmera Então você pode Fazer o que você quiser Esse vídeo está pronto Em alta qualidade Pra você então Mandar agora Pra YouTube Mandar pra alguém Compartilhar Nas redes sociais Então essa forma De edição aqui Pelo celular Usando O programinha Vídeo Shop Tem vários programas Que fazem isso Mas eu mostrei pra você Nesse programinha aqui Beleza? Vamos lá